Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez pra gravar uma resenha, já com a vizinha cantando de fundo, né? Cantando. Mas enfim, pelo menos a gente vai ter aí um fundo musical gratuito, vocês vão dar uma escutadinha por aí de vez em quando, que parece que ela tá treinando, mas enfim. Tô aqui hoje sem maquiagem, com o cabelo desse jeito, porque pela primeira vez eu não costumo trazer coisas de cabelo, né? Mas pela primeira vez eu resolvi trazer, porque eu estou bem animada. Eu gosto de trocar a cor do cabelo, principalmente acho que quando a gente muda muito, né? O cabelo faz uma coisa muito radical, a gente cansa muito mais rápido. Então eu fiquei ruiva por bastante tempo. E aí, como eu tenho bastante cabelo branco, apesar de não ser tão velha, eu quis platinar porque eu não sou essa pessoa que tem um super cuidado, que fica retocando raiz, enfim. Aí eu quis platinar pra poder ficar muito mais tempo sem ter que ficar em salão e fazendo processos, enfim. E quando eu fui olhar os valores pra platinar, eu achei muito caro e tal, resolvi fazer em casa mesmo. Caguei o cabelo todo e aí tive que ficar muito tempo tratando, enfim. Mas fiquei com ele platinado por bastante tempo. E aí eu fiquei com medo de mudar, né, o tom, porque eu fiquei assim, eu já tava traumatizada porque eu realmente estraguei muito ele. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando como eu estraguei e como que eu recuperei ele. E aí fui, resolvi colocar o azul porque me falaram, ah, tonalizante não estraga, né, e tal. E eu tava já muito cansada do platinado, eu tinha deixado ele meio cinza. E aí eu fui e falei assim, ah, beleza, então eu vou colocar uma cor no cabelo, porque eu já tô muito cansada, não aguento mais. Tava querendo cortar curtinho pra tirar, assim, o máximo que eu pudesse do platinado, né. Ele tá num tamanho bom, então eu ia tirar bastante. E minhas amigas falaram, não, não corta, tá num tamanho bonito. Enfim, aí fui e falei, vou colocar azul. Enfim, cansei do azul e tá demorando muito a sair, porque como ele tava muito descolorido, né, tava muito claro, o tonalizante pegou muito. Falava que saia em 15 lavagens, né, mas tem aí umas 30. E ele não saiu totalmente ainda. O que eu usei aqui foi da Keratom, o Uranium Blue. E tá aí. E ele tá aí até hoje. Aí, uma marca que eu gosto muito, resolveu lançar tonalizantes, né. E aí eu já peguei, fui lá e comprei. Eu não queria mais uma cor super clara. Eu tinha pensado no rosa. E aí meu namorado foi e falou assim, não, rosa não, é a única que você não coloque, por favor, no cabelo. Porque ele não gosta de rosa. E eu tava meio na dúvida, eu falei assim, aí então tá, deixa eu olhar outros tons, né. Azul não quero mais rosa, então vou deixar como última opção. E aí, a Quindice Berenice lançou tonalizantes nos tons azul, rosa e marsala. Esse aqui, eles lançaram também um spray de californiana que eu achei super bacana, mas ele funciona melhor em cabelo escuro. E sai na hora que lava. Ele fica muito bonito. Cabelo cacheado, nossa, ficou maravilhoso. Eu vi aplicando, ficou muito bacana. No tom do cabelo, mais ou menos assim, essas são as cores que eles ficam, né. Mas tem que estar com o cabelo bem clarinho assim pra ficar nesses tons. Quanto mais escuro o cabelo, mais escuro vai ficar, né. E o cabelo super escurão vai ficar meio que só um reflexo, não fica tanto a cor purinha assim. Aí eu gostei muito do marsala. E é um tom que fica um pouco mais escuro, né. Eu fui e falei assim, não, vou pegar o marsala mesmo. Aí fui e comprei pra testar. Na questão de ingredientes, tem muito menos ingredientes do que o que eu usei. Então, e ele tem pantenol. Todos os produtos da quem diz pra cabelo parece que tem pantenol. Então todos eles já dão uma tratada assim no cabelo, né. É uma coisa que dá um pouco mais de confiança. Eu já conheço alguns produtos. Então fiquei muito animada de comprar. Aí o que que acontece? Ele vem nessa caixinha, né. Mas ele é essa bisnaguinha que é uma máscara tonalizante que a gente aplica. Vem em 150 gramas. E aí, do lado de fora da caixinha, vem falando onde que é produzido, né. Vem falando várias coisas que é legal mudar, né. O tonzinho do cabelo sem ter que danificar tanto. Essas coisas assim, né. É uma marca que gosta muito de inovar, né. Que as pessoas ousem um pouco mais. Aí vem falando sobre isso. Explicando que quanto mais claro o cabelo, mais vai pegar o tom. E aí, de dentro da caixinha, vem o jeito de aplicar. E aí o que que acontece? Não vem luva pra aplicação. Mas aí eles falam, né. Pra primeiro fazer o teste de toque. Pra ver se a gente não vai dar alergia, né. A nenhum composto, nem nada assim que tenha no produto. Esperar 45 horas. Pra ir realmente aplicar no cabelo todo e tudo mais. E aí, antes de aplicar no cabelo todo também, eles falam pra fazer o teste de meshing. Principalmente em cabelo que já tem química. Pra ver se vai dar certo. Se não vai estragar, se não vai quebrar o fio. Enfim, apesar dele ser um produto que não tem tanto produto químico. Depois disso, aí ele vai e fala. Uma boa ideia é pegar uma roupa mais velhinha, né. Que é o meu caso. Peguei aqui uma bem velhinha. Que inclusive foi a que eu usei pra fazer o azul. Ela ficou toda azul praticamente até a metade. Mas à medida que foi lavando, foi saindo. Uma blusinha de ficar dentro de casa mesmo, bem velhinha. Ou então colocar um tecido, um plástico, alguma coisa assim. Pra proteger, né. E não manchar tanto. Fala pra passar creme em toda essa região, né. Que o cabelo vai encostar. Pra não manchar a pele. E pra colocar a luva, apesar de não ver luva, né. Pra colocar a luva. Pra o pigmento não ficar todo na mão, né. Não manchar a mão também, né. Porque a gente quer que ele fique todo no cabelo, claro. Aí fala pra lavar o cabelo. Já lavei. E não passar condicionador. Aí o que que acontece? Pra quem tem o cabelo descolorido que nem o meu. Sabe que fica igual um tal. É terrível de desembarassar e pentear ele depois. É muito, mas muito ruim. Muito difícil. Ele embola muito e fica muito duro. Aí eu passei um pouquinho de óleo de rícino. Que também não ajuda grandes coisas, né. Melhor o óleo de coco, mas meu óleo de coco acabou. Aí foi o óleo de rícino mesmo. Pra eu conseguir desembarassar. Senão, não ia dar certo. Eu passei pouquinho e já foi nosso caos. Retirar o excesso d'água, né. Com toalha. Aí eu já fui pentear. Na hora de colorir. Fala pra pegar um pente. Separar em quatro, né. Separar aqui no meio. Põe um pra um lado. O outro pro outro. E aí aqui a gente vai dividir de novo em dois, né. Vai ficar uma parte de baixo e uma parte de cima. Pra ficar mais fácil de aplicar mais homogêneo. Se não quiser ficar apertando aqui a bisnaguinha na mão. E tirando o produto, né. Pra colocar numa vasilhinha que não seja de metal. Sempre vasilhinha que seja de plástico. E aí, espalhar o produto no cabelo. Se tiver o pincel, fica mais homogêneo. E aí, deixar de dez a vinte minutos. Dependendo do tom que vai querer, né. E vai reforçar a questão de fazer a mexinha primeiro. Pra olhar aí a quantidade de tempo, né. O tom que vai pegar pra saber o tempo que vai ter que deixar no cabelo. Aí na hora de enxaguar, fala pra lavar normalmente. Usando os produtos que a gente já usa mesmo. E enxaguar bem pra tirar o excesso do produto, né. Do pigmento que não pegou no cabelo. Pra ele já sair de uma vez. O que que acontece, gente? Quando eu pintei de azul. Eu fiquei tipo assim. Uma cinco lavagens. Mais ou menos. Sai bastante cor na água. Parece que você tá pintando ele de novo. Mancha o travesseiro. Principalmente na primeira semana. Mancha a capa do travesseiro. Só que o que eu usei, eu não usei ainda. Quem disse? O que eu usei na hora que lava sai do travesseiro. Nada ficou manchado. Toalha não ficou manchada, né. Mas é importante tirar muito o excesso mesmo. Porque ainda mais na primeira... Gente, na primeira semana. Toda hora que o cabelo encostava assim. Minha nuca ficava azul. Aqui ficava azul. Onde o cabelo encostasse ficava azul. Foi o O. Imagino que talvez, né. Deve acontecer de novo com esse. A primeira semana é bem chatinha. Aí fala que o resultado obtido vai depender. Se tem química, se não tem. O tempo que deixou o produto no cabelo. Que química feita anteriormente afeta o resultado. E eles recomendam o uso do primer de cabelo deles antes de secar. É um primer que ajuda a desembaraçar. A deixar ele um pouquinho mais simples. É um primer super bacana. E ele é protetor térmico, né. Então pra quem seca cabelo, faz chapinha e tudo mais. É super importante. E é isso. Aí, enfim. Já tá lavado, tá úmido. Já tá desembaraçado. Eu vou aplicar. Já separei o meu creminho aqui pra passar no corpo. Eu usei o óleo de rícino. Esse daqui. Que é das lojas Rede. Que tem aqui em Belo Horizonte. Eu acho que não tem ela em todas as cidades, né. E misturei um pouquinho desse daqui. Que chama 12 óleos. Ele é low pool. Nutrição externa. 12 óleos e um segredo. É um humectante pra cachos. Tipo 2, 3, 4. Ondulados, cacheados e crespos A, B e C. Vem 50 ml. E aí ele fala pra colocar gotinhas, né. No creme pra fazer tratamento, né. Ele não é um óleo de usar ele totalmente puro. Aí eu dei uma misturadinha no óleo de rícino. Na tentativa de diluir um pouquinho também ele. Coloquei 6 gotinhas. Não aqui, né. No vidro. Eu coloquei na mão assim. Coloquei 6 gotinhas desse. Misturei na palma da mão mesmo. Mas assim, não... Ele não diluiu tanto, né. Esse óleo aqui. Ele é um óleo que tem a textura mais ou menos tipo óleo de coco. E aí ele vem... Vamos ver aqui o que que vem nele dos óleos que eu não lembro. Ele é óleo de rícino. Glicerina. Aganina. Aganina Espinosa Kernel Oil. Leticina de ovo. Óleo de oliva. Enfim, tem vários óleos. Tem uns que eu não sei traduzir. Porque eu não sei que planta que é, né. Tem bastante nome técnico. Mas aí misturei e apliquei. Eu não vou tirar esse óleo do cabelo. Eu não quis passar creme porque eu fiquei com medo do creme reduzir o efeito da máscara. E aí eu prefiro passar o óleo que ele vai dar uma tratadinha, uma segurada, enquanto, né, eu passo o produto. E eu vou... Eu costumo colocar ele direto na mão mesmo e já ir aplicando. Não sou de colocar em vasilhinha, né. Mas aí vai mesmo de gosto. Eu não vou filmar essa parte porque o áudio no banheiro fica muito ruim e não dá pra eu pintar aqui no quarto. Porque senão vai acabar manchando a roupa de cama, vai manchar o chão. E não é uma coisa que eu quero. Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado. Vou mostrar ele com... Como que eu prendo ele, né. Depois eu conto direitinho pra vocês como que eu fiz. Mas eu vou seguir mesmo o conselho de dividir aqui em quatro. Às vezes eu vou dividir até um pouquinho mais. Dividir em seis porque meu cabelo é bem volumoso. E vou aplicar, né, aplico de baixo pra cima. Eu gosto de começar primeiro nessa parte. Depois eu já vou deixando ela solta. E a parte de cima por último. Ele fala também na caixinha, esqueci de falar pra vocês, que não pega no fio branco. O outro que eu usei, o azul, ele pegou. Mas foi assim, uma, duas lavagens e já saiu o reflexo todo que o fio branco tinha pegado. O fio que é branco mesmo, ele não pega tanto essa questão de tonalizante. Ele pegaria, às vezes, a tinta mesmo. Aí eu vou ali fazer isso e já volto pra vocês verem. Esperar os doze minutinhos pra eu poder lavar e vocês verem o resultado final, ok? Então, gente, passei. Tô toda cagada, me sujei toda, o braço tá todo sujo. Só salvou mesmo as mãos porque eu tava com luva. O resto tá tudo sujo de roxo. Ah, a blusa, olha como que é importante colocar algo que seja velhinho. Que possa sujar porque realmente suja tudo. Não tem jeito, eu não quis ficar prendendo. Porque ia acabar correndo risco, às vezes, de marcar, manchar alguma parte do cabelo. Eu gosto de passar e deixar ele solto mesmo pelo tempo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar os 20 minutos porque eu quero ele bem forte. Eu lavei com o shampoo detox antes. Aí eu usei o shampoo detox da Quem Disse Berenice mesmo. É um shampoo que também tem pantenol, então não estraga o cabelo, né? Já dá uma hidratada ao mesmo tempo que lava. Porque tem muita gente que fica com medo de usar o shampoo detox porque acha que resseca. Esse eu gosto muito dele. E aí, se vocês quiserem aproveitar e comprar o tonalizante, vocês já levam também. E aí, a minha intenção era tirar mais o pigmento azul pra poder vir com esse por cima. Ele tirou bem, ficou um pouco do azul ainda, mas clareou bem. E ele tira também outras coisas, né? Outros produtos que estejam ali acumulados. Sujeira, né? Que são coisas que podem atrapalhar também na pigmentação. Então, eu gostei bastante, passei. E agora é mesmo esperar aí os 20 minutinhos pra poder lavar e tirar pra gente ver como que fica. Eu espero que pegue bastante. Até então, dá pra ver que ele tá meio roxinho, sim. Mas eu quero ver principalmente em cima de onde tava meio azulzinho, como que ele vai ficar, né? Não vou pôr o dedo aqui porque fica dando vontade, né? De mexer pra ver se tá pegando, mas não vou mexer. E vamos lá esperar mais um pouquinho pra ver como que isso vai ficar. Então, meninas, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um tom de marsala bem bonito, né? Essa é a cor marsalante. Ficou super hidratado, deu uma maciez bem bacana, né? Porque tem um panthenol na fórmula. Então, assim, eu gostei bastante. Eu deixei os 20 minutos. Ele tava um cabelo bem clarinho, né? Vocês podem olhar no meu Instagram, nos últimos vídeos. Tava um azul bem clarinho. Eu ainda usei o shampoo anti-resíduos. Então, tirou um pouquinho mais. O tom pegou bem, né? Ficou um tonzinho bem forte. E eu gostei bastante. Foi bem fácil de tirar da pele o que manchou. Passei creme antes. Mas foi bem tranquilinho na hora de remover. E manchou um pouquinho a toalha, mesmo tirando bem. Mas é coisa que, mesmo com a outra marca, já tinha acontecido. E na hora que lava, sai tudinho. Então, vocês podem ficar tranquilos e aproveitar aí pra mudar o visual. Sem danificar o cabelo. Tá bom? Então, meu povo. Como eu tinha comentado com vocês. A outra coloração que eu fiz, que foi a azul, né? Da Keratum. Ela ficava soltando um pouquinho nessa região, assim. Onde o cabelo pega, né? Onde ele passava. Com o passar de algumas horas. E eu ficando meio azuladinho. E aí, eu tinha que ficar andando com o lencinho umedecido. Alguma coisa assim pra ficar limpando a pele. E aí, isso me incomodou um pouquinho. Eu cheguei a pensar, assim. Se eu iria usar tonalizante de novo ou não. Se eu testaria ou não. E fiquei um pouquinho em dúvida. E aí, quando eu comprei esse da Candice Berenice, eu já fiquei preparada pra eu ter que ficar limpando. Que eu imaginei que ia ficar meio marsala, meio avermelhada, meio rosada, né? E aí, foi uma grata surpresa. Porque não aconteceu. Eu usei, né? E desde o primeiro dia, né? Eu já imaginei que ia dar uma manchadinha no meu... Na minha capa de travesseiro. Que eu ia acordar um pouquinho já manchada, né? Porque foi o que aconteceu. Eu acordava com isso daqui bem azul. Né? Onde pegasse. Às vezes eu dormia assim. Com o cabelo, né? Pegando no braço. O braço ficava meio azulado. E eu tinha que vir limpando na hora que eu acordava. Já tava preparada pra fazer isso. E aí, acabou que eu não precisei disso. Essa coloração, eu enxaguei ela bem. Tanto quanto a da Keraton. E ela não mancha a pele. Ela não vai despigmentando na pele. Não vai despigmentando com suor. Então, assim, eu já tava andando com o lencinho umedecido dentro da bolsa. Pra ficar limpando. E eu realmente não precisei. Desde a primeira vez, o primeiro dia, né? Depois que eu lavei e sequei o cabelo. Ele não despigmentou nem um pouco. Não me manchou nem um pouco. Então, eu fiquei muito feliz com essa questão. Além de que hidratou bem o meu cabelo. Então, eu fiquei mega feliz. Eu quis gravar. Já tem alguns diazinhos que eu comecei a gravar esse vídeo, né? Tem já uns quatro dias, mais ou menos. Quatro, cinco dias que eu gravei. E aí, eu quis voltar, né? Eu acho que eu tinha... Eu tinha dito que eu ia colocar num post no blog. Eu tava falando dessa questão de manchar a pele. E aí, eu quis realmente voltar. E falar pra vocês que realmente não mancha. Todos esses dias eu fui olhando e tudo mais. E não mancha nem um pouquinho a pele. Não despigmenta. Da maneira que a outra marca despigmentou. Isso me deixou muito, muito feliz. Foi um ponto a mais ainda pra esse tonelizante da... Quem disse. A diferença foi mesmo. Não pega nos fios brancos. E o meu cabelo que tá virgem, né? Que é o que nasceu, que não tem química nenhuma. Ele não pegou muito, não. O reflexo que ele deu foi muito pouco, muito pouco. Quase não dá pra perceber. Algumas arezinhas pegou um pouquinho. A maioria não. Então, realmente ele pegou mais. Foi onde já tava descolorido. Onde já tinha progressiva. E aí ficou mais bacana o tom. Então, se você não tem o cabelo um pouquinho descolorido. Não sei se vale tanto a pena. Se tem que pesar aí um pouquinho. Mas, no mais, eu gostei muito. Tô muito satisfeita com esse tonelizante, ok? Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Beijos mil. E até a próxima.